Teremos palestras que vão nos informar a questão da educação financeira para a mulher. Porque as mulheres, na verdade, elas só vão ter uma liberdade quando as mulheres tiverem a sua liberdade financeira. E com as políticas públicas da nossa cidade também, que oferecem a essas mulheres vítimas de violência, a gente vai estar aqui com essa programação toda, vai ser muito interessante, é a primeira vez que isso vai estar sendo feito aqui na Câmara Municipal, já é a sétima virada feminina, será a sétima, e é um ponto muito importante, tanto para a cidade de São Paulo, como para as mulheres se engajarem nessa causa e perceber que a mulher, no contexto geral, ela é muito importante para a sociedade. E nós, mulheres, temos uma força interior especial e a gente precisa que as mulheres comecem a tirar essa força do seu interior para que a gente possa realmente dar um basta na questão da violência contra as mulheres. E assim, nós vamos acessar as mulheres. E assim, nós vamos aqui.